Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao canal Brincarte eu sou a tia Lala e hoje eu tenho um vídeo muito especial para dividir com vocês nós acabamos de chegar a mais de 20 mil inscritos e eu estou muito feliz então eu gostaria de dizer muito obrigada a todos vocês que seguem o nosso canal e eu preparei um vídeo super legal com as bonequinhas LOL favoritas de vocês todas as bonequinhas LOL que vocês geralmente deixam nos comentários eu vou pintar quer ver que bonequinhas são essas então vamos lá e a primeira bonequinha que eu vou pintar vai ser a coelhinha e depois dela eu vou pintar a Kitty Queen em seguida eu vou pintar a anjinha e depois dela eu vou pintar a Lux por último eu vou pintar as mais amadas bonequinhas LOL surpresa a Queen Bee e a unicórnio então se você ainda não é inscrito no nosso canal não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei então é isso pessoal vamos começar a colorir a primeira bonequinha que eu vou pintar com vocês é a coelhinha a coelhinha ela tem o cabelo cor de rosa olha só que lindo então eu vou pintar essas trancinhas do cabelo dela e o cabelo eu vou pintar o cabelo dela cor de rosa depois eu vou pintar as orelhinhas de coelhinha dela com rosa bem clarinho o Tchau, tchau. Que orelhinhas mais lindas essas de coelhinha da tiara dessa bonequinha LOL, pessoal. Agora eu vou pintar a roupinha dela e ela usa uma jaqueta com um rosa quase vermelho. E no meio da roupinha dela tem três corações da mesma cor. Agora eu vou colorir a Kitty Queen. Essa bonequinha ela é muito linda, pessoal. Então o rostinho dela eu vou pintar com um marrom bem clarinho. Depois eu vou pintar a roupinha dela com detalhes cor de rosa e o cabelo dela eu vou pintar ele todo prateado com a canetinha de glitter. Olha só como vai ficar super legal essa bonequinha LOL, pessoal. Agora eu vou pintar a roupinha dela. Eu vou pintar o cabelo dela, como eu falei, com essa canetinha prateada. Olha só que linda, pessoal. Vai ficar um brilho super bonito. E eu quero saber se essa foi a sua bonequinha LOL favorita, não esquece de comentar. E se você tiver outra bonequinha LOL que você gosta mais, também não esqueça de me contar nos comentários. Você já é inscrito aqui no canal? Se não, não deixe de se inscrever e também deixar o seu gostei. E aí E aí Olha que linda essa boneca A Kitty Queen E eu vou pintar a bota dela Toda cor de rosa Olha só que linda Pessoal E como num passe de mágica O nosso primeiro desenho ficou pronto Olha só que lindas a coelhinha e a Kitty Queen Pessoal Olha só o brilho da roupa da Kitty Queen Como ficou legal com a canetinha prateada E como a coelhinha ficou mega fofinha Então se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei Agora eu vou pintar Outras duas bonequinhas maravilhosas Eu vou começar pintando a Angel E a Angel A pele dela é um marrom E depois o cabelo dela É azul e cor de rosa O nome dessa Angel Essa anjinha da LOL Surprise É sugar E o cabelo dela tem duas cores diferentes Eu vou pintar a metade de azul E a outra metade de rosa E a tiara dela é de anjinha Eu vou pintar toda de amarelo E a outra metade de rosa Que vestidinho mais lindo Esse da sugar Da anjinha E eu vou terminar de pintar O corpinho dela Depois eu vou pintar o sapatinho de amarelo E esse cinto do vestido dela Também de amarelo E esse cinto do vestido dela e agora eu vou pintar a Luxe e a Luxe é uma das minhas bonequinhas da LOL Surprise favoritas porque ela tem muito dourado ela é muito diferente e muito linda então eu vou começar pintando o rostinho dela de marrom depois eu vou pintar os detalhes todos com um verde mais ou menos turquesa e em seguida eu vou usar a minha canetinha metálica a canetinha de glitter dourada para preencher todo o desenho de dourado olha só como vai ficar muito bonito pessoal o cabelo da Luxe é todo dourado com essa mecha verde turquesa ela também tem a a boquinha dourada a sobrancelha o vestidinho e a bota dela que é muito linda e aí e aí E aí E aí E aí E aí E como num passe de mágica o nosso segundo desenho ficou pronto olha só que maravilhosas a Anjinha a Sugar e a Luxe olha que boneca linda pessoal olha só o brilho da Luxe na luz os detalhes desse desenhos e os detalhes da Anjinha que coisa mais fofa agora chegou a hora de mandar muitos beijos e o meu beijo vai para a Lorena a Sofia a Larissa a Letícia e a Lavínia e também para a Isabela a Emily a Beatriz a Ana Caroline e a Alice e se você deixou seu nome nos comentários não esqueça de assistir até o final que tem mais beijos por aí em então fica ligadinho agora chegou a hora de pintar uma das bonequinhas favoritas de todo mundo a Queen Bee e eu vou pintar o rostinho dela com um marrom clarinho depois eu vou pintar todos os outros detalhes com a canetinha metálica de glitter dourado olha só como a Queen Bee vai ficar maravilhosa pessoal tchau agora eu vou terminar de pintar o cabelo da Queen Bee todo de dourado e o desenho tá quase acabando falta só uma bonequinha quem adivinha qual a próxima bonequinha e eu também vou mandar muitos beijos então fica ligadinho até o final que tá bem pertinho de acabar agora claro que a última bonequinha só poderia ser a unicórnio eu sei que muitos dos nossos seguidores amam a unicórnio então se você também adora a unicórnio não esquece de deixar o seu gostei e de comentar agora eu vou pintar o rostinho dela depois eu vou pintar todo o cabelo dela com as cores principais que são roxo, um verdinho meio turquesa e cor de rosa depois eu vou pintar os últimos detalhes de dourado essa boneca vai ficar maravilhosa pessoal então fica assistindo até o final para você ver o resultado obrigado e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora chegou a hora da gente ver o resultado final desse desenho Olha só que lindo como ficou esse desenho com a Queen Bee e a Unicórnio Olha só todos os detalhes da roupinha da Queen Bee que brilho mais lindo e a Unicórnio todos os detalhes da roupinha dela Também vamos relembrar como ficou o nosso primeiro desenho com a Coelhinha e a Kitty Queen E por último nós vamos relembrar como ficou o nosso segundo desenho com a Sugar e a Lux Então se você gostou desse vídeo especial para os nossos 20 mil inscritos Não esqueça de comentar e deixar o seu gostei Muito obrigada por assistir pessoal Quer ver outros vídeos super legais da LOL Surprise? Então clica abaixo Um mega beijo Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau!